Minha gente, sobre o assalto a ônibus que aconteceu no último sábado, ali na estrada perto da Jiboia, do povoado de Jiboia, a vereadora Nadalva ligou esta manhã para o hospital de urgência de Sergipe e nos informa que a dona Maria foi operada, ela recebeu um tiro na bacia e a bala não chegou a se alojar na espinha dorsal e, segundo informações, ela já foi operada e não corre nenhum risco de ficar paralítica. Ela vai ter problemas com uma das pernas por algum tempo, mas deverá voltar ao normal. Ainda bem, quanto ao senhor João Batista, ele ainda não foi operado. O motivo é que o rosto está muito inchado, então os médicos estão esperando acontecer o rosto a voltar, pelo menos, a uma situação em que possa ser feita uma cirurgia. O estado dele é grave, mas não tem piorado. Portanto, a tendência é, após a cirurgia, ocorrer a recuperação. Assim esperamos.